Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do concurso 2022 Carro de Agentes Comunitários de Saúde Matemática Básica A gente resolve que essa questão aqui em C Resolve ela por várias maneiras Eu vou fazer aqui, tá por regra de 3 Normal Mas também, como eu falei, tem outras maneiras Aí você fica à vontade Vamos lá Uma lanca pisca 200 vezes a cada 3 minutos Quanto tempo? Será necessário para que a lâmpada pisque 700 vezes Olha só, 200 vezes, hein? 200 vezes ela vai piscar em 3 minutos Para piscar 700 vezes Quanto minuto vai ser? Não sei, chama de x, tá? Só fazer aí uma multiplicação cruzada Esse vezes esse, esse vezes esse 200 vezes x, você pega só o x, ó x igual e o 200 que estaria aqui multiplicando Já passa para que é logo dividindo, ó Mais rápido 700 vezes 3 Começou a 700 Vezes o 3, tá sem fazer Por quê, pessoal? Porque aqui eu posso aqui, ó Simplificar, ó 2 ali em cima e cruzada embaixo Dá para ver aí, dá, né? Salvar um pouquinho, por favor Isso Aí sobrou aí em cima x igual 7 vezes 3 Dá 21 Embaixo sobrou um 2 Quanto é 21 por 2 Só dividir por 2 é metade Metade de 21 é 10,5 Concorda comigo? 10,5, né? Minutos, não é isso aqui? Minutos, ó Deu tempo em minutos Então 10 minutos e meio Só mais que eu não sei na alternativa Tem sim, ó 10 minutos e 30 segundos Meio minuto Ok, ó 10 minutos e meio Então é 10 minutos e 30 segundos, tá? E aqui é a letra Letra D Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima